E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Galera, tô aqui com a nossa caminhonete, né? Mais um implemento ali atrás. Tô com esse caminhão gigante aqui que a gente usou ele no último episódio também, tá? Pra quê? Pra gente terminar de liberar a nossa missão principal. Uma das nossas missões principais, que é essa aqui, ó, Instrumentos de Desenvolvimento, tá? É esse aqui que a gente tá tentando liberar. E pra isso a gente precisa fazer isso aqui, ó, Conclua Redes Elétricas. E pra concluir redes elétricas, que é... opa, não é esse aqui não. Que é esse aqui, a gente precisa de vigas de metal, ó. Nesse cara a gente precisa de uma, duas, três vigas de metais, tá? Pra três vigas de metal, o nosso caminhão e o nosso... Nossa caminhoneta com o implemento dá conta fácil, fácil, tá? Então não vai ter problema nenhum da gente usar eles pra gente chegar onde precisa. Tá? E aí a gente vai ter liberado finalmente o nosso... uma das nossas missões principais. A gente vai precisar entregar isso lá no Lago da Ilha, tá? Lago da Ilha fica bem longe. Deixa eu ver onde é que é as vigas de metal. É aqui em cima. Então eu vou poder ir... Deixa eu ver... Cara, as vigas de metal... É, vai passando por isso aqui tudo. Problema não, a gente vem pra cá, desce aqui. Chega pra cá, vem. Rapaziada, já marquei no mapa, tá? Então assim, tá tudo pronto. É só a gente começar a nossa aventura de ir até lá agora. Deixa eu trabalhar aqui. Deixa eu ver uma coisa, tô numa distância boa? Tô, tô numa distância boa. Vou prender aqui. Ok. Tá preso, é isso aí. Agora é a gente seguir o nosso caminho pra onde a gente precisa. É, vamos deixar o motor do... Nosso bichão lá desligado por enquanto. E a nossa caminhoneta, a gente já sabe que tem força suficiente pra puxar aquele cara ali. Dessa vez eu espero que dê tudo certo, porque no episódio passado, nós simplesmente... Assim ó, foi algo bizarro. De tanto que a gente demorou, rapaziada. Demoramos muito tempo pra completar o episódio passado, tá? Quem não viu, assista, porque foi uma treta atrás de treta. Galera, só pra vocês terem noção, eu tive que usar um segundo caminhão reboque. Eita, um segundo caminhão... Nossa, que isso? O que que aconteceu? Olha lá. Eu tive que usar um segundo caminhão reboque pra poder... Colocar as nossas coisas em que a gente precisava. Foi bem complicado a situação. Ih, rapaz. Mas já complicou a minha vida agora. É isso mesmo? É isso mesmo. Já complicou a minha vida. Quem diria? Ah, vamos tirar daqui. Vamos tentar nos alinhar. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já não tava esperando que acontecesse essa treta aqui. Ah, foi cedo demais pra acontecer uma coisa dessa. Cedo demais. Ah, caramba. Até quando começam a dar esses bugs. Vamos, T. Sai daqui e entra de novo. Pronto. Ué, não tá querendo? Ah, agora foi. Bom, não danificou o suficiente pra quebrar. Isso já é um... Um começo, na real. Vamos, vamos, vamos dar ré. Ah, fala sério. Eu tô completamente travado. Vai. Gata. Puxa. Isso. Vai, 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 vai. Puxa, puxa. Puxa. E que beleza, hein? Muito beleza. Vou fazer o seguinte. Ah, não vou perder meu tempo. Vamos resgatar o veículo. E vamos com ele daqui até ali, já que tá perto mesmo. E ficar nessa lenga-lenga de ficar puxando com o reboque ali por nada não dá certo. Já testei isso em outras ocasiões e deu muito ruim. Olha só quanta pedra espalhada na estrada, rapaz. E a do deslizamento aqui foi tenso, hein? Nossa senhora. Bom, nossa, nosso... Eu sei lá dizer o que que é isso. Se é um caminhão gigante, um... Ah, eu não sei. Eu só sei que a gente tá indo numa boa. Até agora não enfrentamos dificuldade alguma. Né? Com a nossa caminhoneta, com o nosso caminhão gigantesco. Tá tudo tranquilo. Fora as pedras que caíram aqui, né? O resto tá tudo sendo muito fácil. Isso aí, mano. Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Deixa aquele likezão que ajuda muito, dá um apoio gigantesco pro canal. Então já vai deixando aquele dedãozão no like. Não custa nada, é de graça. E é menos de um minutinho pra vocês fazerem isso, rapaziada. Então já deixa aquele dedão no like aí, que vocês vão tá dando um apoio tremendo pro canal crescer, se desenvolver. E assim eu vou poder trazer mais e mais conteúdos aí pra gente, beleza? Galerinha, também não se esqueçam de se inscrever no canal, né? E acionar o sininho de notificações, rapaziada. Se vocês não acionarem o sininho de notificações, vocês não vão saber quando saem os vídeos novos. E aí, vocês não vão conseguir assistir, galera. Vocês vão acabar perdendo os episódios que são meio que em ordem. Rapaz, agora inosei. Solta ele. Vamos sair dali, não vale a pena forçar, que eu vou acabar quebrando o caminhão se eu forçar. Deixa eu sair dessa parte que tá aqui toda detonada. Vamos pro asfalto. Aí. Beleza. Tamo no asfalto. Agora vamos trocar de volta o nosso caminhão e dar um jeitinho na... Que ela encrenca ali do jeito que tá, né? Nossa, ele tá todo atravessado. Ai, caramba. Pensa num cara que sente uma raiva quando essa coisa começa a bugar desse jeito. Liga. Vai pra trás. Cara, aqui tem que ser uma curva bem aberta. O que eu troço aqui é grande esse bicho. Agora ele vai. Vai, vai lá, vai lá. Olha isso. A bola tá aberta nisso, hein? Aqui eu vou acabar me lascando. Vamos dar uma rézinha. Agora foi. Agora eu passei. Mas é muito grande o caminhão. É gigantesco. Pelo menos eu vou conseguir carregar tudo de uma vez só. Isso eu não conseguir carregar tudo só nele, né? Eu vou tentar carregar tudo só nele, na real. Se der certo, melhor pra gente. Porque aí, né? Eu não preciso ir com a... Eita. Caramba. Eu não preciso ir com a caminhoneta junto. Se for só pra cuidando de um só, tá ótimo. O problema é quando eu tenho que cuidar de três, que nem tá sendo agora, né? Porque eu também tenho que cuidar do nosso implemento ali. Bom, de qualquer jeito eu já tô levando tudo que vai necessário, né? Se precisar usar o implemento também. Se não precisar, melhor pra nós. Galera, chegamos aqui na parte de fazer a nossa... Opa. De fazer a nossa... Carga, tá? Vamos trocar o de veículo. Eu vou tentar fazer direto... Com esse cara... Ih, eu tô com o pneu estourado. Ué? Aham, tô com o pneu estourado. Mas eu tenho pneu reserva nesse aqui, peraí. É... Eu não tenho pneu reserva. Ué... Achei que eu tivesse pneu reserva. Tá bom. Se não tem, não tem. Vamos... Ver se eu consigo carregar três vigas de metal... Nesse cara aqui. Se eu conseguir, nós estamos muito bem. Se não, nós vamos ter que usar o nosso... Implemento ali junto. Pra carregar essas vigas. Não tem jeito. Faz parte. Opa. Cadê? Vamos de ré aqui mesmo. Que vai ser melhor pra gente. Ai, 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 ai... Opa. Peraí, vamos... Um pouquinho pra frente. Ei, paridade. Que que é isso? Danifiquei todo o tanque de combustível Caraca, mano Acho que tá vazando combustível Tá vazando combustível Cara, não acredito que eu danifiquei meu tanque de combustível Nossa Agora tá vazando meu combustível, minha roda Nossa, minha suspensão quebrou também Eita Ah, nós tamo lascados Tá maluco Tá bom Ah, fazer o que, né? Bom, vamos ver vigas de metal Blocos, vigas de metal Ó, ocupar dois É, só consigo carregar dois mesmo Consegui carregar dois Tá bom Carreguei E o negócio agora É a gente Que lasqueira, hein? Tá Bom Caminhão quebrado Não vai dar pra rodar Até lá O jeito é vir com outro caminhão Pra pelo menos consertar esse aqui Pra gente poder ir, né? Porque a caminhoneta puxando sozinha Ela não vai dar conta do recado Ela não vai ter força suficiente pra fazer isso, não Caminhão é muito pesado pra essa caminhoneta Pra essa e pra qualquer outra, na verdade, né? Não vai ter jeito Nós vamos ter que consertar esse cara aqui Antes de seguir viagem com ele E pra fazer isso Nós vamos ter que pegar outro caminhão É, mói Que coisa séria, hein? Vamos desligar Trocar de veículo Bom, de qualquer jeito Primeiro de tudo Vamos Carregar Vamos carregar Nossa última viga de metal Aqui que a gente precisa Já tô com duas lá Precisa de mais uma só Aê, freia Pronto Estamos carregados Todas as vigas de metal necessárias Nós já Estamos levando Agora é o seguinte, né? Vamos ter que dar um jeito Consertar o caminhão E se não A gente não chega no final Bora consertar, então, nosso caminhão Eita E ver se a gente segue esse caminho, né? Aí, deve estar ótimo Aqui Vamos ver agora Desligar Ahn Como é que eu faço pra consertar o caminhão, véi? Será que tem que ser com o motor ligado? Fixar guinche, trocar as coisas Acender luz e reabastecer Reparar Como eu faço pra reparar o nosso outro caminhão, véi? Pacific P12 Ué, não tá deixando ir pro outro, não? Por que será que não tá deixando ir pro outro? Será que eu tenho que trocar de caminhão? Motor funcionando Reabastecer Nossa senhora Olha ali o combustível Se esvaindo o combustível, mano Eu não quero reabastecer Eu quero consertar Desempilhar carga Remover carga Cara O que eu preciso fazer Pra consertar esse caminhão? Deixa eu trocar de novo Deixa eu botar Virar do lado certo Vou ver se vai resolver Vou fazer a volta aqui Ai E vou colocar ele virado Junto com o outro Pra ver se assim a gente consegue fazer o conserto descarte Porque vazando combustível do jeito que tá Suspensão quebrada e pneu furado A gente não chega aí em nenhum lugar A gente vai só se dar mal E mal mesmo Aí Vamos ver agora Reparar Ah, por que que eu não consigo reparar o outro, velho? E não Ah, talvez seja porque eu esteja desligado de novo Ah, troca Ligou Nossa Não tem mais combustível Remover carga Trocar de veículo Desligar o motor Reabastecer Não, não quero reabastecer Reabastecer tudo que eu não quero Tá Vamos reparar Ó Ele não deixa reparar Eu tô com tudo certo aqui pra fazer o reparo Mas ele não quer deixar eu trocar pro outro caminhão O que será? O que que será que tá acontecendo que ele não deixa? Tá muito estranho Cara, não sei o que que tem que fazer, velho Era pra ele tá deixando eu trocar Ah, será que é a carga? Peraí Peraí, 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 peraí Vamos tentar Já que eu tô aqui do lado mesmo Troca Remover carga Carga removida Vamos ver agora Reabastecer Acender Trocar veículo Desligar o motor Caramba, não dá Não Tá Dando Reabastecer Ele permite Agora, por que que tu não permite Por que que tu não permite Eu fazer a troca pro outro? O que será que tu não tá deixando? Tem que ser pra frente? Reparar Não Vamos tentar dar uma ré, então Aqui, então Reparar Ó, de novo ele não deixa Eu não consigo entender Por que que ele não deixa eu Eu arrumar Consertar O outro caminhão Tinha que ter deixado Cara Droga Trouxe esse caminhão aqui Pra nada Viagem completamente perdida Não tô acreditando nisso O que será, mano? Ele deveria tá deixando Eu consertar O caminhão Tentar de novo Aqui, sei lá Reparar Ó, ele não deixa Eu trocar pro outro Só deixa eu reabastecer Por que que reabastecer Ele deixa E reparar Ele não deixa Será que tem que ir bem mais pra frente O caminhão, hein? Vou tentar Aqui, então Reparar Ah-ah Nada Ele não deixa Modo Manutenção grande Ele não tá deixando Eu vou tentar Vou tentar botar mais pra trás Então Tipo, aqui? Reparar Cara, eu não sei Ele simplesmente não Simplesmente não deixa Eu tento trocar Eu tento trocar, tento trocar Tento trocar E ó Ele não deixa eu fazer o reparo Eu queria trocar pro outro Mas não tem jeito Opa Trocou Reparado tudo Opa, opa, opa Feitoria Consegui, consegui, consegui O que que faltou reparar aqui Suspensão Hum Tá, mas o tanque tá em 100% O resto tá em 100% Legal Consegui, reparou Só preciso abastecer Vamos botar no nitranche Deu 221 litros Tá bom Ah, isso aqui Agora eu vou ter que ir lá Pegar a carga de novo Ok Vamos lá pegar essa carga de novo Mas o bom que a gente reparou O caminhão conseguiu Isso já é muito bom Só não posso quebrar ele de novo, né? Tipo, agora aqui Eu já ia dar no meio ali Do negócio Ah, bota na ré Aí, vamos lá Caramba Ainda bem que eu consegui Fazer o reparo Tá apertando o botão errado, galera Dá pra acreditar no botão errado Que burrada, velho Eu apertando as borboletas E era aqui nos outros negócios Olha, vou contar uma coisa pra vocês Essa Foi a burrada do século Mas tudo bem Pelo menos tá feito Podemos seguir o nosso caminho E agora tentar não quebrar o caminhão, né? Tem esse pequeno detalhe Que o bichinho aqui Ele é grande E ó, já vai... É, dá pra fazer a curva por fora aqui Aí É, aí, aí Calma lá, calma lá Aí Tá, agora estamos prontos pra continuar a nossa jornada Ahn... Ficou meio perto demais Mas tudo bem Eu troco de veículo Opa Não era esse não Troca de novo Eita, caramba E... Ah, é cacilda Tá difícil Não Caramba Aí Bora sim Desaproximar um pouquinho Aí tá ótimo Já foi o suficiente Vamos engatar Engatado Cara, por enquanto eu vou seguir com o carro desligado lá atrás É, não vou não Nós vamos ligar ele Porque senão a gente não vai conseguir se mexer Porque ele tá muito pesado E agora posso desligar É, agora sim Beleza A gente tem que seguir essa estrada aqui É, tem que seguir essa estrada mesmo, né Cara Você sabe que agora eu não lembro Vou ter que olhar Deixa eu ver Nossa, peraí A saída Lago da ilha Nossa senhora Nós estamos encrencados Ah, não Tá, 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 tá Tá, ok Nós seguimos a pista aqui normal Até chegar aqui Pra vir pra cá, ó Aí daqui a gente segue pra cá Vem vindo Passando por tudo isso aqui Com o dobro de peso Que da última vez E Chega aqui Tá Por enquanto é só seguir a estrada Vou ligar o nosso motor lá Porque a gente vai precisar Bora E agora que a gente tá puxando A gente já pode desligar Agora a caminhoneta vai frouxo Só ela mantém a constância dela aqui no No AH E a gente segue o parco Que vai ser difícil mesmo Vai ser a hora que a gente chegar lá na No atoleiro Aí Rapaz Aí eu quero ver Aí a situação vai ser difícil A gente tá muito pesado É, galera Dançou a entrega Ah, vou mentir pra vocês não Essa missão das redes elétricas Aqui e a missão passada Tão me complicando a vida Que vocês não tem noção, hein Caramba E Olha só o desastre Cara, se foi tudo, velho Caiu, foi tudo Bom, mano Eu desisti de entregar com o caminhão Tá Tava muito complicado Tava perdendo muito tempo Vou fazer essa outra entrega Depois Azar Vou entregar primeiro só essa daqui E depois eu entrego as outras duas De uma vez só Usando o caminhão Ou duas caminhonetes Sei lá Aí eu vou pensar o que eu vou fazer da vida Mas assim Muito complicado Ah, tá louco Não tava dando certo Já Já não é a primeira vez, tá ligado Já É a segunda vez que complica essa missão Porque ela só é feita em duas partes Nossa senhora Esse troço agora aqui Agora Tá soltinho, né Se jogando pra cima e pra baixo Tá bom Vambora Tem muito o que fazer Aí, aí, aí Não me atola, velho Não me atola Nossa, tô ficando sem combustível já Aí Me encrenca, né Se bem que é só mais uma É só uma entrega, na verdade Eu ia entregar as três de uma vez só É uma, duas, três É Mas, né Errou tudo Tá bom Vamos entregar isso daqui E depois a gente entrega as outras É o jeito Partezinha do pântano agora Vamos ver se ela vai dar conta do recado De ir sozinha, né Porque Aqui, bicho Olha Tem uma peça Ah, já vou passar aqui Já vou pegar essa peça, né Já que ela tá indo com facilidade Opa Se eu não batesse numa árvore, né Tá Vamos Ai, ai, ai Tá, já deixa eu obter a melhoria Pronto Suspensão elevada Não sei nem pra que Nem olhei Vou dar a ré aqui Ah, fala sério Aí, vamos dar a ré E vamos Seguir em frente Ah, eu vou na reduzida alta aqui Vé Ela tá passando fácil aqui Na parte do pântano Bem fácil, ó Se bem que aqui tá bem duro a terra, né Caramba Olha só Nossa, tá duro pra caramba Acho que a gente vai Nossa, tá Passou muito fácil Basicamente Passamos Não, basicamente não Tá mais pra frente ainda Mas, né Tudo pode acontecer Aqui ela tá indo bem Não tá tendo problema nenhum Também eu tô pegando Essas partes mais Parro, terra, sei lá o que Aqui, ó Tô indo numa boa Dois deixos de trás tão indo também Olha que tá pesado, hein Isso aqui deve tá com mais de uma tonelada Com certeza mais de uma tonelada isso aqui Ah, tamo indo tranquilo De boa Isso aí Ah, nada demais Opa Opa Aqui a gente ficou É, aqui a gente atolou um pouco, hein Ah, aqui o bicho pegou Parece que vai passar ali Ah, passou Ih, passou a carreta Frouxo, frouxo Não foi difícil, não Achei que a gente ia precisar usar o nosso quincho, mas Que isso, usamos Nossa, como esses ferros batem Caraca, irmão Tá, vai, vai, vai Força, força Botar na marcha aqui Agora na automática Se a gente consegue passar um pouco mais rápido Eita, peraí Vamos na reduzida E aqui ela afundou Ah, aqui nós afundamos É Aqui ela tá Sofrendo um pouco Mas não vamos precisar usar o Quincho mesmo assim Caramba Que caminhonetinha que tá forte E olha só Esqueci de ativar as câmeras Pronto Câmeras ativadas É de vez em quando acontece esse bug mental, né Tá, vamos lá Acelera aí Vai sim, bora Opa Opa Vamos, vamos, vamos Reduzida a alta Vamos lá Caramba Caminhonetinha boa Opa Apagou o motor De vez em quando dá isso, hein Cara Tá difícil não Essa caminhoneta tá indo super bem Aí botamos uma segundinha já E vamos embalando, ó Eita Agora Desembalou Ah, não tá ruim Caminhoneta tá muito Boa Vamos Pegar na parte dura aqui Isso Embora Cavoca Cavoca o barro Vamos, vamos, vamos Vamos Bora Aqui ela deu uma atolada A câmera pra ela aqui Aqui ela deu uma atolada boa Mas foi, passou Aí já era Aí não tem pra bater Bota a caminhoneta monstro nisso, hein Vamos nessa, vamos nessa Isso aí Beleza, galera Tamo no outro mapa aqui agora Simbora fazer a primeira entrega, então Né Dos postes caídos É bem pertinho, não é longe E como o mapa aqui já tá revelado Então a gente já tem o caminho direitinho, né Não todo, falta um Um local ainda pra ser descoberto Mas tá de boa Vamos na caçada aqui Junto com a nossa caminhonetona Indo numa boa aqui Eu acho que já é Aqui é entrega? Não, né Mais pra frente Ah, mais pra frente Eita Sobe Vamos Vamos pegar a parte mais dura Isso aí Vambora Aí, ó Já chegamos pra fazer a entrega Bem tranquilo Aqui foi sereno Foi de boa fazer isso aqui Vamos entregar Pronto Poste conectado Beleza, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostaram, não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixem o like E acionem as notificações Valeu E até o próximo